Que Deus abençoe queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez, hoje é quinta-feira, glória a Deus, dia 7 de março de 2024, já estamos na fé pronto e preparado para aclamar a Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. É um prazer poder estar entrando na sua casa mais uma vez para transmitir a boa palavra de Deus e transmitir também o recado de Deus para o seu coração, independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, eu venho aqui como ministro de Deus para anunciar para você que Deus vai fazer maravilhas acontecer na história da sua vida. Lembrando queridos irmãos que esta campanha é de 70 dias, nós estamos nesta campanha 70 dias de oração, 70 dias de genjum a Deus apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Só tem um que pode acalmar a tempestade que você está enfrentando, o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus ele diz na sua palavra, tudo que pedires a Deus crendo, ele te concederá. Então levante a sua cabeça e prepare para desfrutar de um momento novo com Deus, prepare meu querido irmão porque Deus ele vai honrar a sua fé muito mais do que já tem honrado, independente do que você está enfrentando, eu venho aqui como ministro de Deus para falar para você que Deus vai te honrar ainda hoje, você crê que Deus pode honrar a sua fé, você crê que Deus pode acalmar esta tempestade e trazer bonância de vitória para a sua vida? Então prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, vamos clamar a Deus através da oração, a oração do grande livramento de Deus, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, eu senhor dos exércitos estou contigo para te livrar, você crê que Deus ele pode trazer um livramento para a sua vida? Você crê que Deus pode trazer uma resposta para o seu coração? Crê mesmo? Então vamos lá, dobrar o joelho agora e clamar a Deus, mas compartilhe, envia esta oração para os teus amigos, para os teus conhecidos, para o maior número de pessoas que você possa enviar agora mesmo, vá enviando, envia agora porque eu tenho certeza que tem muita gente neste momento que já estão sendo agraciado pelo poder do nosso Deus através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, eu creio, você crê? Então vamos falar com Deus, porque somente Deus pode honrar a nossa fé através da oração, você daí, eu daqui, juntos, vamos pedir a misericórdia de Deus, maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença meu Pai, para aclamar com milhares e milhares de vidas que estão necessitando, é de um milagre das suas mãos meu Pai, meu Deus, a resposta final não virá do homem, a resposta final, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra, meu Deus, meu Deus, atende agora, meu Deus, atende agora, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, a oração deste povo, meu Pai, que suplica, meu Deus, de coração aberto, meu Deus, a tua promessa, ela há de se cumprir, meu Pai, na vida de cada um que está clamando, na vida de cada um que está pedindo, na vida de cada um que está invocando, meu Pai, cheio de fé, meu Deus, estão orando juntamente comigo, porque sabe, meu Pai, que uma resposta o Senhor dará, tu és o Deus que dá livramento, tu és o Deus que estende, meu Pai, no meio das aflições, o Senhor vem para nos socorrer, então socorre, meu Pai, esta vida que está clamando, este povo que está clamando, este povo, meu Pai, que está de joelhos dobrado, clamando, meu Deus, pedindo o livramento do Senhor, livrai o teu povo, meu Pai, dos levantes de Satanás, livrai o teu povo, meu Pai, meu Deus, das artimanhas malignas e maléficas, meu Pai, meu Deus, que coisa tremenda, é saber que o Senhor já está tomando a frente de tudo, meu Pai, e realizando esta grande obra, realiza, meu Deus, a obra, meu Pai, completa na vida dos teus servos, que gostam de clamar, que desejam orar, meu Pai, que desejam te buscar, Senhor, de coração aberto, meu Deus, estão pedindo a tua misericórdia, meu Pai, estão pedindo, Senhor, porque sabe, meu Deus, que o Senhor é o Deus que faz coisas grandes acontecerem, faz, meu Deus, agora, no lar desta pessoa, meu Pai, no lar deste homem, no lar desta mulher, que está clamando, meu Pai, que está pedindo, Senhor, que está na fé, meu Deus, desejando uma resposta do Senhor, tu és o Deus que acalma a tempestade, tu és o Deus, meu Pai, que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, homem nenhum pode impedir, homem nenhum pode impedir, faz mesmo, Senhor, neste momento, na vida de cada um, Senhor, que está de joelhos dobrado, meu Deus, que está pedindo, Senhor, meu Deus, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, agora, por intermédio da nossa oração, por intermédio do nosso clamor, por intermédio, meu Pai, da súplica que nós estamos apresentando ao Senhor agora, ó meu Deus, realiza, meu Pai, esta obra completa, meu Deus, por intermédio da oração, ó, por intermédio da intercessão, ó, por intermédio, meu Pai, do clamor que nós estamos apresentando ao Senhor agora, meu Pai, livrai, meu Deus, a tua igreja, livrai, meu Deus, os teus servos, livra, meu Deus, agora, de todas as perseguições, de todos os levantes, meu Pai, meu Deus, a tua promessa, é muito grande para a vida deste povo, meu Deus, responde, Senhor, responde, meu Deus, agora, a nossa oração, meu Pai, responde, meu Deus, agora, o nosso clamor, Senhor, que nós estamos fazendo ao Senhor neste dia, meu Deus, o Senhor é Deus, que quando vem para fazer, ó, meu Deus, homem nenhum pode impedir, joga, meu Deus, este mal por terra, joga, meu Deus, agora, esta artimanha maligna, Senhor, satânica, meu Pai, que tenha atormentado esta vida, que tenha perturbado, meu Pai, o coração desta pessoa, ó, meu Deus, eu acredito no Deus que move os céus e a terra, e atende a nossa oração, ó, meu Deus, livrai o teu povo, Senhor, livrai, meu Deus, aqueles que estão em grandes aflições, livrai, meu Deus, agora, esta pessoa, meu Deus, que deu entrada no hospital agora, meu Pai, ela está, Senhor, desesperada, meu Deus, os médicos já informou que é somente o milagre, e o milagre quem faz é o Senhor, o milagre quem faz não é o homem, o milagre quem faz, meu Pai, é as tuas mãos estendidas, venha, meu Deus, agora, confundir, Senhor, o inimigo do teu povo, meu Pai, venha confundir, Senhor, meu Deus, este demônio que vem lutando de dia e de noite, meu Pai, contra a vida desta pessoa, você não pode mais ficar, você não pode mais ficar, você não pode mais ficar, espírito assassino, você não pode mais permanecer, o meu Deus já te encontrou, escondido dentro desta casa, o meu Deus já te encontrou, escondido no ambiente desta família, legião do inferno, peste do inferno, praga maligna que foi enviada para colocar a tristeza no coração desta pessoa, meu Deus, o Senhor é Deus, que honra, meu Pai, o Senhor é Deus, que faz o que o homem não fez, meu Pai, faz, meu Deus, agora, em prol de cada um, meu Pai, em prol de cada família, em prol de cada jovem, meu Pai, que estão orando juntamente comigo, que estão clamando, meu Pai, meu Deus, ele sabe, Senhor, meu Deus, que o poder da oração vai abrir porta onde não há porta, meu Deus, eu oro com pessoas, que estão neste momento, meu Pai, desesperado, Senhor, pela perda de uma pessoa da sua família, ó, meu Deus, atende a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, a nossa súplica, atende, 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 o pedido de cada mamãe, atende, de cada papai, atende, atende, meu Deus, agora, tu és o Deus que manifesta, ó, meu Deus, o brilho da tua existência, tu és o Deus que tira, meu Deus, os laços, meu Pai, que foram armados pelo inimigo, o inimigo veio para matar, o inimigo veio para destruir, o inimigo veio meu Pai, para destruir a vida desta pessoa, mas o Senhor veio para trazer vida meu Pai, e vida com abundância, traz meu Deus uma vida com abundância, traz meu Deus agora, o alívio para a dor desta pessoa, traz meu Deus agora, uma resposta do céu meu Pai, para ajudar meu Deus, os teus servos meu Pai, as tuas servas Senhor, meu Deus alcançar a promessa que o Senhor fez, ajuda meu Deus agora, ajuda esta mamãe, ajuda este papai, ajuda meu Deus, esta família que está orando juntamente comigo, ajuda meu Deus agora, esta vida meu Pai, meu Deus que está clamando, que está pedindo Senhor, que está invocando meu Pai, meu Deus este povo Senhor, que chama pelo teu nome, está se humilhando, orando, clamando, suplicando meu Pai, porque já entendeu Senhor, que é somente a tuas mãos que pode, acalmar a tempestade, ó meu Deus é somente a tuas mãos que pode meu Pai, trazer livramento e libertação para a vida deste povo, honra meu Deus aquele que clama, honra meu Deus aquele que pede, honra meu Deus aqueles que estão Senhor, invocando teu nome meu Pai, é através da oração, é através da intercessão Senhor, é através meu Pai, do clamor que nós estamos apresentando ao Senhor agora, meu Deus eu creio que haverá milagres meu Pai, eu creio Senhor que haverá meu Deus um novo tempo, vindo do Senhor, o Senhor fará meu Pai, as tuas maravilhas acontecer da noite para o dia, faz meu Deus agora, o que o homem não pôde fazer meu Pai, as tuas mãos é poderosa para fazer, meu Deus responde agora, a nossa oração Senhor, a nossa súplica meu Pai, que nós estamos fazendo, ó Deus que realiza milagres extraordinário, trabalha meu Deus agora, através da oração Senhor, através da intercessão meu Pai, através da súplica meu Deus, desta família, este homem meu Pai que está desempregado, esta mulher meu Pai, que está Senhor sofrendo, meu Deus o inimigo tem feito de tudo, para tentar desanimar a fé meu Pai, deste homem e desta mulher, arranca meu Deus agora Senhor, eu creio meu Pai, que o Senhor é poderoso, meu Deus para honrar Senhor, a fé daqueles que estão Senhor, meu Deus, neste momento meu Pai, precisando muito de um mover das suas mãos, tu és o Deus que toca, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que arranca meu Pai, arranca meu Deus agora, esta tristeza maligna, arranca meu Deus agora, esta angústia meu Pai, que está fazendo parte do coração, desta mulher meu Pai, deste homem Senhor, desta jovem meu Pai, meu Deus quantas pessoas Senhor, diariamente tem mandado os seus pedidos de oração, tem pedido meu Pai, tem reclamado com fé, porque sabe meu Pai, que tu és o Deus que peleja pelo teu povo, peleja meu Deus agora, pela vida de cada um meu Pai, que está neste momento, no leito de hospital Senhor, vivendo meu Deus, um momento de desespero, um momento de angústia meu Pai, um momento muito caótico meu Pai, meu Deus, eu acredito na resposta do Senhor, eu acredito meu Pai, que o Senhor dará, meu Deus, uma nova oportunidade para a vida desta pessoa, meu Deus, responde a nossa oração, responde meu Pai, agora o nosso clamor, que nós estamos apresentando ao Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento esta vida, que tem mandado o Senhor, os seus pedidos de oração Senhor, eu creio meu Pai, que haverá meu Deus, um grande mover do Senhor, na vida de cada um que está orando, na vida de cada um que está clamando, na vida de cada um meu Pai, que está entrando na tua presença, neste momento meu Pai, eu creio que a tristeza está indo embora, eu creio que a angústia meu Pai, está batendo em retirada, para que o teu nome venha a ser glorificado, honra meu Deus agora, Senhor faz as tuas maravilhas meu Pai, acontecer na vida deste homem, na vida desta mulher meu Pai, na vida dos aflitos, na vida dos desesperados meu Pai, na vida meu Deus deste homem, na vida meu Deus desta mulher, que está clamando o Senhor, que está pedindo meu Pai, meu Deus vai ser lindo demais, ao ouvir esses testemunhos, vai ser lindo demais meu Pai, ouvir esse povo contando, o que o Senhor fez através desta campanha, oh meu Deus é uma campanha, que veio para mudar meu Pai, a trajetória da vida de muitas pessoas meu Pai, é uma campanha que veio para fazer meu Pai, a diferença meu Deus, é agora Senhor, através da oração, é agora meu Deus, através do grande clamor meu Pai, é agora através meu Pai da súplica, é agora meu Deus, através meu Deus deste momento tão especial de oração Senhor, eu te peço meu Deus agora, eu te clamo meu Deus agora, oh Senhor honra meu Pai, este povo que clama, honra meu Deus este povo, que invoca meu Deus de coração aberto, meu Deus nada e ninguém poderá Senhor, atrapalhar meu Deus, a vida desta mulher, a vida deste homem meu Pai, meu Deus é lindo contemplar Senhor, a tuas mãos estendida, é lindo contemplar meu Pai, a tuas mãos Senhor, trabalhando em prol de cada vida, trabalhando meu Deus em prol de cada lar Senhor, trabalha meu Deus agora, trabalhando meu Deus agora, trabalhando meu Deus agora Senhor, trabalhando meu Deus esta vida, te clama Senhor, te pede meu Pai, e é de coração aberto, meu Deus e meu Pai, faz o seu grande mover, entrega meu Pai, entrega meu Pai, entrega meu Pai, uma resposta do céu, para a vida de cada um que clama, para a vida de cada um que pede, para a vida de cada um que invoca, meu Pai, meu Deus são vidas que estão pedindo Senhor, a tua misericórdia, a misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai, meu Deus, a tua misericórdia, não dura só por um dia, ela dura para sempre, meu Deus, é por isso que aqui estamos, invocando teu nome, meu Pai, meu Deus, no dia da nossa angústia, clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu o nosso clamor, atende meu Deus agora, o clamor de cada um, meu Pai, o clamor do aflito Senhor, o clamor do necessitado, meu Pai, o clamor daqueles, meu Deus, que estão Senhor, neste momento, à espera de uma resposta, meu Pai, à espera Senhor, de um mover das suas mãos, meu Pai, são muitas vidas, meu Deus, que eu já posso contemplar, meu Pai, pelos olhos da fé, o Senhor trazendo, o Senhor honrando, o Senhor cumprindo, meu Deus, a tua promessa divina, Senhor, ó meu Deus, atende agora, a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, agora, o nosso clamor, meu Pai, atende, meu Deus, agora, a oração de cada um, meu Pai, que está invocando, neste momento, que está pedindo, neste momento, meu Pai, que está na fé, Senhor, meu Deus, Ele sabe, que é somente o Senhor que pode, meu Deus, livrai, Senhor, guardai o teu povo, meu Pai, pelejai pelo teu povo, meu Pai, meu Deus, arranca, meu Deus, as hostes malignas e maléficas, meu Pai, que tenha atuado, Senhor, como diz a tua palavra, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, peleja, meu Deus, pelo teu povo, arranca, meu Deus, agora, todo o laço do inimigo, meu Pai, arranca, meu Deus, agora, tudo aquilo que vinha, meu Pai, servindo de obstáculo, meu Deus, no caminho desta pessoa, oh, meu Deus, tu és o Deus que peleja pelos teus servos, tu és o Deus que não perde a guerra, meu Pai, tu és o Deus que quando vem para fazer, meu Pai, homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, agora, o pedido desta mamãe, o pedido deste papai, chega ao Senhor agora, meu Deus, esta pessoa que está, Senhor, meu Deus, desenganada pelos médicos, mas não foi desenganada pelo Senhor, tu és o Deus que atende, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que honra, tu és o Deus que quando vem para fazer, meu Pai, homem nenhum pode impedir, faz mesmo agora, meu Pai, por intermédio da nossa oração, oh, é a oração do livramento, livra, meu Deus, dessas doenças raras, que estão vindo sobre a face da terra, livra, meu Deus, dessas enfermidades, livra, meu Deus, agora, meu Deus, esta pessoa que vai passar por uma cirurgia, livra, meu Deus, esta pessoa, meu Deus, que está clamando, que está orando, Senhor, que está perseverando, meu Pai, meu Deus, ela sabe, meu Pai, que quando clamamos, o milagre acontece na mesma hora, ela sabe, meu Pai, que existe poder na oração de um justo, meu Deus, responde mesmo, Senhor, tira, meu Deus, esta alma, deste calabouço que está vivendo, neste momento de desespero, meu Pai, neste momento, meu Deus, de aflições, Senhor, olha aí, meu Pai, que guerra travada que esta pessoa, ela vem vivendo, meu Pai, meu Deus, é dia, após dia, meu Pai, o inimigo tem massacrado esta alma, o inimigo tem massacrado esta vida, o inimigo, meu Pai, tem se levantado de todas as maneiras e de todas as formas, meu Pai, mas eu já estou vendo o mal caindo por terra e o Senhor, meu Pai, vencendo mais esta batalha, vence, meu Deus, esta batalha, vence, meu Deus, esta guerra, vence, meu Deus, agora, este desafio, meu Pai, meu Deus, que esta pessoa está vivendo, Senhor, meu Deus, ela tem chorado, ela tem orado, meu Pai, ela tem clamado, Senhor, ela tem pedido, meu Pai, que haja uma resposta do céu, que haja um livramento do Senhor, meu Deus, livrai o teu povo, meu Pai, que agora, neste momento, estão orando, meu Pai, estão clamando, Senhor, e é de coração aberto, meu Deus, eu acredito, meu Deus, no poder do Senhor, eu acredito, meu Pai, meu Deus, que o Senhor fará algo muito grande acontecer na vida de cada um que está orando, na vida de cada um, meu Pai, que está suplicando neste momento, meu Deus, atende, Senhor, atende a nossa oração, atende, meu Deus, Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, a nossa súplica, meu Pai, que nós estamos apresentando ao Senhor neste dia, ó Deus, que faz, faz mesmo, meu Pai, meu Deus, o que este homem não pôde fazer, o Senhor faz, o que esta mulher não pôde fazer, o Senhor é poderoso para fazer, faz, meu Deus, agora, de uma forma especial, meu Pai, faz, meu Deus, de uma forma muito linda, meu Pai, meu Deus, neste momento tão especial de oração, ó, eu acredito, Senhor, no poder do Senhor, eu acredito, meu Pai, que acontecerá, meu Deus, um grande reboliço do céu, ó, virá para abençoar a vida daquele que clama, meu Deus, tu és o Deus que vence, qualquer circunstância, qualquer aflições, meu Pai, tu és o Deus que vence, tu és o Deus que peleja, tu és o Deus, meu Pai, que arranca, meu Deus, agora, este cenário triste, meu Pai, que esta pessoa está vivendo, tu és o Deus que tira, tira, meu Deus, do caminho desta pessoa, tira, meu Pai, este câncer maligno, este câncer diabólico, meu Pai, este câncer satânico, o Senhor, meu Deus, haverá uma resposta do céu, haverá um livramento, meu Pai, que não virá das mãos do homem, mas que virá das tuas mãos, é as tuas mãos estendidas, é o Senhor decretando, meu Pai, é o Senhor pelejando, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, movendo as tuas mãos agora, move, meu Deus, em prol de cada vida, em prol de cada lar, meu Pai, em prol de cada casa, Senhor, em prol, meu Deus, daqueles que estão, meu Pai, até mesmo, Senhor, precisando muito, meu Deus, de um toque das suas mãos, é as tuas mãos tocando, é as tuas mãos agindo, é as tuas mãos livrando, é as tuas mãos, meu Pai, trabalhando, meu Deus, na vida deste povo que clama, é as tuas mãos trabalhando, meu Pai, de uma forma muito mais do que especial, atende, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, meu Deus, eu creio, que acontecerá, meu Pai, um reboliço do céu, meu Deus, esta pessoa, precisa ser honrada, para que o teu nome venha a ser glorificado, atende a nossa oração, e dai a tua vitória, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, mais um dia da oração, para Deus abençoar a sua vida, para Deus transformar, meu querido irmão, o seu cativeiro, transformar a história de vida que você está vivendo, só tem um que pode acalmar a tempestade, o nome dele é Jesus de Nazaré, e eu pude contemplar o meu Jesus entrando, fazendo algo muito grande acontecer, por intermédio da sua oração, a oração que nós fizemos agora, queridos irmãos, trouxe uma grande resposta do céu, para a sua vida, agora prepare, prepare para dar o grito que a vitória chegou, prepare para viver o milagre que você nunca viveu, prepara para desfrutar de uma vitória que você nunca desfrutou, por intermédio da oração, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, compartilhe agora mesmo esta oração, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar, já deixe o seu pedido de oração, porque queremos orar por você, e queremos apresentar a sua vida, nas mãos de Deus, diariamente, aqui no canal do Youtube, que Deus te abençoe, não sai daí não, porque daqui a pouquinho, a minha esposa já estará com todos vocês, na oração, a oração da tarde, a oração da noite, pedindo a bênção de Deus, para a sua vida, e para a vida da sua família, compartilhe, se inscreve no canal, e seja agraciado, pelo poder do nosso Deus.